Começando mais uma edição do Salque Show Ok? Programa de entrevista aí do seu presidente Que está na Rádio Mix também Já ouviu na Rádio Mix, gordo? Já ouviu? Tá vendo? Gostou? E se você não tem Rádio Mix na sua cidade, fique tranquilo Que em breve no canal, então ativa o sininho para as notificações E se você quer apoiar o Salque Show Ajudar com que o programa perdure aí por um monte de tempo Entra no apoia-se.com, não, com quem é, gordo? Isso aí, apoia.se barra talquei show Tá aqui o link, eu sempre me confundo com essa porra aí Você pode apoiar e tem as coisinhas que você vai ganhar aí Desde um forte abraço até aqui, vendo a entrevista pra mim, pô Tá afim? Então entra lá Entra no link aí, apoia.se barra talquei show E a notícia de hoje, eu quero falar a todos vocês aí, tá ok? Uma notícia muito importante aí pra esse mundão Qual que foi? Na Listoânia, um avião decolou levando apenas um passageiro Eu falei, ah, o motorista, o motorista, não, o comandante, pô É brincadeira aí, pô É o motorista, o comandante e um passageiro Eu já sei quem foi esse passageiro É a bailarina Danita, pô Só pode ser ela Ou vai a turma ou vai a bailarina Danita É brincadeira ver a bailarina Danita Eu poderia usar já esse Halseman também, na piada Mas é que ela que reclamou da porra do avião, pô Vocês lembram isso aí? Eles falam, ah, não tô aguentando o avião Pô, o avião não tá te aguentando e ele não fez vídeo Ah, começou a talquei show Olha só Meu convidado aqui Ele é youtuber Ele é pianista Ele é conhecido como Lorde Vinheteiro Uma salva de tios pra ele aí, pô Ô, Lorde Você quer que chame como? Lorde Vinheteiro, Fabrício Vinheteiro Lorde, pelo meu título Da onde você tirou esse título aí, pô? Título anglo-saxão, de nobreza É sua família nobre? Eu tenho um pouco de sangue nobre, já bem diluído Você é parente do nobre? Não, sou parente da Maria Antonieta, traidora da França É mesmo? Tem o sangue dela um pouquinho Aquela que foi esquartejada Foi esquartejada Você? Bons tempos aquele Aquele tempo que o político quando fazia besteira A turma cortava a cabeça Você acha que tinha que ser assim até hoje? Eu acho que deveríamos voltar Roubou com essa mãozinha? Exatamente, igual na Arábia Saudita Ô, Lorde Já que você pediu esse tratamento Vou te tratar assim Ô, Lorde, como que você começou o seu canal? Você fracassou em alguma coisa na vida? Muito, muito A minha vida foi um fracasso eterno Aí eu fiz faculdade de veterinária, né? Você foi veterinária? Fiz faculdade de veterinária e tava no último ano Tava no último ano fazendo estágio obrigatório E o estágio obrigatório era apenas limpar cocô de cachorro Sem cachê, sem salário Aí eu falei, tem algo errado É nem uma injeçãozinha? Nem uma injeçãozinha não podia dar Aí eu resolvi botar uns videozinhos lá Eu procurava emprego também Como pianista de navios Pianista de churrascaria E ninguém me dava o emprego Mas por quê? Eu acho que é porque eu sou feio Eu não sei Não, feio não é nada, não Homem, não, não Os pianistas que são contratados Ou eles dão o bumbum pra quem contrata Ou é uma mulher Que pode dar o bumbum pra quem contrata Mas o homem também pode, pô Pode, mas não Aí tá vendo, depois fala que eu sou homofóbico Aí eu não sou não Pode dar o seu bumbum pra tocar piano Aí você não quis dar o bumbum Aí eu preferi não doar o bumbum, né E aí você falou, quer saber, vou tocar no YouTube Exatamente Aí o YouTube é um excelente lugar Dava 13 visitas, 14 visitas Porque eu não era amiguinho dos outros não Que fica divulgando os videos Ficou anos lá dando 14, 15 visitas, 16 Um dia deu 18, 19 Aí melhorou E quanto tempo você fez? O Cossiello veio aqui e contou uma história parecida Que ficou uns 4 anos com essa média de público aí Quanto tempo você ficou com o canal até estourar? 8 anos Eu tô há 8 anos trabalhando no YouTube Só de 2 anos pra cá Que estourou Que começou a dar view, né Views boas E quando você tomou gosto aí por tocar piano? Tá, isso dele criança Piano é... É forçado Nenhuma criança fala assim Vou tocar piano, porra Ah sim, levaram... Levei chicotada lá O... Compraram um piano pra minha irmã A minha... Aí falaram... E a minha irmã não conseguiu aprender Ela é burrinha, coitadinha Aí falaram, ó Compramos esse piano e pagamos muito caro Agora esse moleque vai ter... Alguém vai ter que tocar essa porra aí Aí fui levando a chibatada E sofreram muito bullying, viu Quem toca piano na escola jovem Os caras me zoavam Ah... Pederasta Pederasta Nerd Nerd Né, agora nerd tá bonito Falar que o cara é nerd Tudo bem Romantizar o nerd Na minha época Você não... Tomava tapa na cabeça Não podia ser nerd É, tomava tapa na cabeça Tomou muito tapa na cabeça? Muito Os caras apagavam cigarro em mim Eu era muito maltratado Você estudava que a molecada fumava, pô No Porto Seguro Porto Seguro Porto Seguro, né Os moleque maldito fumando apagando no cepa Apagava em mim, é Eu tenho marcas até hoje aqui, ó Ô, Lorde E você, você tem vários canais aí Um deles que você toca pelo que você não fala uma palavra Sim E por que você optou por isso aí? Porque se eu falo, eu perco inscritos É melhor eu ficar em silêncio no meu próprio canal É a sua sinceridade? É, eu não posso abrir a boca No canal dos outros, pô Tu não tem o canal, vai perder inscrito Eu vou falar Vou falar, vou falar à vontade aqui Então a gente fala à vontade E você agora lançou um outro canal Que é o Lorde Academy, como é? Lorde Music Academy É um canal onde eu falo sobre música em geral E você agora aí já com essas polêmicas falando mal de funk Sim, sim Aí lá eu... Falar mal de funk, dá like aí, não? Dá like e dislike ao mesmo tempo, né? Porque o funk tá muito popular A turma gosta muito desse... Eu não sei porquê, né? O funk é um canto de acasalamento, né? Para a plebe É um negócio... É assim, tá, vem quicando Isso É um... Meio chulo É bem grosseiro Irrita ouvir demais, né? Você vai em balada que toca funk, não? Ah, quando você vai procurar uma champolinha Você tem que ir em lugar que toca funk, MP bosta É... E essas... Você se submete, né? O homem... O homem, ele só sai de casa em busca de dinheiro Ou de champolas E qual que você é mais bem sucedido? Dinheiro ou champola? Ah, com certeza no cascaio, né? É o dinheiro? Ah, champola é muito difícil de pegar É mesmo Olha a quantidade de homem que tem aqui Ah, só tem macho e gordo Não tem uma mina aqui? Ah, tem essa aqui, ó Ah, ela é tão pequenininha que eu não vi Mas... Então, uma? Uma Imagina se todo mundo investisse aí E aí? Fica difícil Ia ser um gangbang, hein? Desculpa É uma champolinha pra 200, cara Desmontou aí Ô, filheteiro Qual o vídeo mais trabalhoso? Isso dá um processo, hein? Nada não, pô Qual o vídeo mais trabalhoso que você fez aí? O de Stormtrooper Vestir aquela roupa É mesmo? Por causa da roupa em si, ô? É, não Vestir aquela roupa lá dá muito calor Vamos ver um trecho aí Vai dar strike não, viu? Vou pôr um trecho aí Lógico que eu vou dar descansar Strike pegar a tua monetização pra mim Aí, o de Stormtrooper aí Bate palma, filha da puta Muito obrigado Ó, TV Fechamos arrombado Não, de bater Só fica olhando, cadê? Bate palma, pô Tem que bater palma Tem que ter um botão aqui com aplausos Aplausos, é Mas eu acho que Tinha que se tocar Voltou do vídeo É palma, porra Vocês não assistem a TV, não? Danilo? Porra E você Vitor, você é o escravo do like? Você é o cara que fica Porra, esse vídeo aqui Deu menos Claro, claro Quando você começa a fazer vídeo no YouTube Você se torna um escravo da plataforma Os caras tem que Tem que dar visita Se não dá visita Pra que que você vai fazer? Mas você fica tipo o Gugu? Ficava olhando assim O tempo inteiro 24 horas por dia Eu lembro quando eu comecei aqui o tal queixou Você era mais preocupado que eu, pô Sim O vinteiro, ele mandava assim Pô, você viu aí, ó Já deu não sei quanto Pô, tá crescendo aí E eu assim Deixa lá, pô Não, você, porra Isso aí tá bom É o cara consultor aí Mas quando você vai fazer vídeo pro YouTube Você tem que Nada mais prazeroso do que postar o vídeo E ver ele crescendo Ver o número de comentário crescendo É igual É igual Jogar É igual aplicar na bolsa, né Ver o dinheiro crescendo E você responde, pessoal? Eu respondo quase todo Hoje eu não consigo mais Mas eu respondo Mas você responde porque você gosta de responder Pra ter o engajamento ali Lógico que é pra ter engajamento Eu odeio responder Mas eu preciso responder Você, o pessoal, diz que você é um cara mal-humorado Você é um mal-humorado assim mesmo ou é tipo? Eu acho que eu sou mal-humorado Você está enganado É, pode ser Puta mal-humor aí Gota de responder Não gosto de responder O que que tem de mal-humor? Eu falei a verdade Você quer que eu comece a mentir aqui? É lógico O pessoal gosta Igual esses artistas da Globo Mentiroso aí Músico Esses músicos aí Tem mania de Ai, sou do bem Não sei o que É do bem Vocês querem dinheiro da Lei Rouanet, cacete Qual câmera que é pra eu olhar aí? Eu tô olhando essa É, a sua câmera é essa Mas você pode olhar aí onde você quiser Pô, a mais barata A câmera mais vagabunda Mas vai filmar também Puta cara feia Você quer que eu tenha o que aqui? Pô, eu quero uma Uma Sony Alpha aí Com lente grande Você nem mal show Alpha aí, pô Você toca piano Você toca piano aí Pedirastia aí Pessoal, eu acho que você é viadão, não? Sim, eu recebo diariamente Convites de pederastas É mesmo? Pra manter intercurso comigo É mesmo O pessoal acha que você é gay mesmo É, a champolinha não manda, né? Ou melhor, a champolinha Manda sim Mas nunca são gostosas As mina que querida pra mim É, mas qual é o problema? O que eu vou fazer? Mulher Mulher feia E homem é a mesma coisa Não dá vontade de comer A beluga não levanta Mas você não acha que a mulher bonita Olha pra você e fala assim Porra Olha aí Quem tá me querendo aí Você tem que Você tem que ter um nível assim, ó Essa aqui É nível Que nível Ó Eu vou explicar uma coisa pra você Eu fiquei até Fiquei até um pouco nervoso Show Friends Seriado Friends Que dizia que a gente tem uma numeração De 1 a 10 Então você não pode ir um número acima E um número abaixo Ali é a sua margem Você acha que de 1 a 10 você é que número? Eu sou 10 Aí você tá louco Aí você tá brincando Aí você tá criando me foder, tá ok? Eu Eu toco piano Eu tento ficar famoso Aí eu quero ficar rico Pra pegar essa champolinha Não tem outro motivo Não tem outro motivo Por isso que eu quero ser melhor Dinheiro você já tem Você é o cara milionário aí Já tem É talentoso no piano Aí eu achei que quando eu pegasse um milhão de inscritos As champolinhas começaram a aparecer E querer dar pra mim Não apareceu Agora eu tô no 3 milhão Ainda não tão querendo dar Mas não é a sua falta de humor Acho que em 10 milhões A sua sinceridade é excessiva A mulher gosta que você Joga aí Às vezes a mulher nem é bonita Você fala assim Nossa, você é muito charmosa Você não tem essa paciência, pô É muito chato fazer elogio É por isso que você não come ninguém Elogio falso, né? Elogio falso não dá Mas tem que dar, pô Às vezes a mulher bonita Chata pra caralho Porque geralmente a mulher bonita É puta chata pra caralho Porque ela é bonita Então ela acha que não precisa ser simpática As mulheres legais São sempre gordinhas É por que você não come gorda? Então, acabei de falar Porque a biluga não levanta Minha biluga é difícil de levantar Existe uma série de fatores Pra minha biluga levantar Precisa estar numa temperatura Essa temperatura aqui, por exemplo Minha biluga não levanta Tá quente Mas você é um banda, pô Precisa ser num ambiente Num ambiente adequado É chato pra caralho Transar com você Deve ser, viu? É ter a mente falando Não tô imaginando Porra, você parece um panda Tem que estar na temperatura Preciso receber uma massagem Específica na glândia No colo da glândia Senão não ergue, não Você tem que aprender aí A ser um pouco mais polido aí Teve um caso recente Ok? Que o pessoal até te acusou Falou, ah, machista Que você reclamou No programa Pânico E levou a moça Pra tomar um café E pagou lá Conta essa história aí Porque não Paguei, eu acho que Cento e dez reais A conta Era o que que era? A conta Era um doce Um mil folhas E uma água perrier Deu cento e dez reais Lá na Vila Conceição Você levou a moça Pra tomar um café Levei a moça E a moça não quis me dar A champolinha Na hora de eu pagar a conta Ela era Não era feminista Aí depois que a gente Paga a conta Aí virou feminista Aí vira feminista Na hora o cabelo do sovaco Cresceu Falou, opa Não é não Tomou um tônico No sovaco E aí você falou disso Pessoal, é machista Começaram a me acusar Nossa Era um tweet A cada 15 segundos E o que que você respondeu A essa turma aí? Eu não respondi Eu silenciei o tweet Mas você acha que Esse foi um comentário machista Ou você acha que Pagou Eu não acho que foi machista Por que que ele é machista? Mas você acha que Pagou Você convidou alguém Você convidou uma champolinha Uma pessoa do sexo oposto Pois não Para sair Está na cara que você quer Dar uma chumbadinha Não existe amizade de homem com mulher E por que você não deixou claro antes? Você achou que estava implícito? Só de você falar Vamos comer um doce Você vai comer doce com homem? Não Aí é baitolagem E nunca mais saiu com essa mulher aí? Depois eu paguei para ela um sushi E ela não me deu também Quer dizer Eu errei de novo Quer dizer Não aprendeu né? É difícil né? Vai mais uma vez não? Vai tentar mais uma vez? Eu acho que vale a pena Mais uma vez Depois de três tentativas Pede música no Fantástico Exatamente O que que O que te deixa sem graça aí Vinteiro? Alguma coisa Elogio de mulher Sei lá A mulher fala Nossa você é bonito Você fica sem graça Ou o que te deixa Desconcertado aí? Elogio de mulher Me deixa sem graça Porque é sempre falso Mas é óbvio Mas é notável Então eu fico sem graça Falsidade é algo Você fica desconcertado Exatamente Você é um cara religioso não? Não Não Acredita Acredita numa força maior? Assim Quem não acredita né? Uma força maior É óbvio que existe a força maior Mas é puramente científico Ou você acha que é Meio místico mesmo? Científico Científico É não dá pra imaginar O vinteiro no candomblé né? Não dá pra ver Tocando tambor Não tem piano no candomblé É um cara muito aí É religioso E como foi entrar no pânico aí O vinteiro? É Como foi? Como foi? Foi uma Foi um convite feito aleatório? Foi? Você deu entrevista? Um dia Um dia Eu dei uma entrevista lá Eu sinceramente não sei como é que foi Eu dei uma entrevista lá E Aí eles mandaram eu vir na outra semana E na outra semana E eu comecei a ir Você acha que é por conta da sua sinceridade aí? Não faço Eu juro que eu não faço a mínima ideia Porque Eu fico tão em silêncio Eu fico em silêncio Semana da certeira Não sei Não sei Qual foi o pior entrevistado assim? Você falou Puta minha Eu queria a vontade de morrer O pior entrevistado Eu acho que foi o Comida dos Astros Lá O Luiz França Nossa senhora Achei que você ia falar de política Porque você não gosta de política Não, não, não Aquela lá foi Quando vai política A gente não precisa dar risada Quando vai humorista A gente tem que rir E você não riu É muito sofrimento E você não rir Rir sem vontade Eu estou feliz Porque ele está rindo com vontade Você está rindo com vontade Ou você está fingindo? Com vontade Corta essa parte Eu não quero falar aqui Os caras não têm graça Já foi Você sabe que essa parte Vai em preto e branco É política É política O que você gosta? Qual foi lá Que entrevista boa? Pondé O Pondé O Pondé vai vir aqui É, eu acho que o Pondé Eu acho que ele é joque de jiboia Nada tira da minha cabeça Mas eu gosto dele Mas eu gosto Tá louco Como assim joque de jiboia, pô? Ele fala com frescura, né? Ele fala mesmo O que que é falar com frescura? Ele fala com Falar de fife? Ele fala com trejeitos de baitolagem Não, pô, o cara é casado, pô Isso não é sinônimo de heterossexualismo? Como não? O cara é casado? Os caras casam Família tradicional brasileira Porque as leis, né? As leis sociais mandam o cara casar Mas tem muita gente que casa e empresta o bumbumzinho aí Pra todo mundo guardar a biluga lá dentro E qual o problema? Não, não tem problema nenhum Até porque você toca piano Só lembrando aqui Piano é instrumento de viado Lá onde eu estudei na Unesp Era, nossa Todo mundo era joque de jiboia É mesmo? É foda Na veterinária Na veterinária não Os caras são machos Não, pra enfiar a mão dentro do cu do cavalo Preciso ser macho Você fez isso aí? Muito Inseminação Se as porra aí Inseminação na champola das vaquinhas Assim Muito Você acha que isso que deixou um cara meio duro aí, não? Não, não, não Talvez limpar cocô de cachorro Todo mundo precisa limpar cocô de cachorro uma vez na vida De graça Várias vezes por dia pra aprender a dar valor à vida E você tem animal em casa ou não? Tenho peixes Só peixe? Só peixe Você cria peixe ou compra e põe lá? Eu compro e põe lá, não precisa nem da comida E qual graça? Pelo amor de Deus Não, eles comem a comida do aquário Quando você tem um aquário grande Ele toma sol e cria algas Aí eles comem a caporra Eles comem, eles se comem também Eles se comem, cagam, nasce um caramujo Come caramujo Anelídeos e nematóides em geral Ácaros que nascem nas profundezas do aquário Um aquário é como se fosse um lago Como se fosse um rio Tietê Nossa, não é porco? Que nojo, pô Não era o que você estava falando Puta aquário porco Não, meu aquário Você caga no aquário Meu aquário Ele tem um ecossistema perfeito Eu consigo beber água Mas eu só bebo quando eu estou com o intestino preso Que aí dá uma desinteria Depois reclama que não come ninguém Que mulher que vai querer beijar um cara Que fala que bebe água do aquário Que parece um rio Tietê É um... Tem que beber, né? Mais barato, né? Você é o cara que toma perrier, pô Não mente não Esse cara aqui ele compra de fardo as perrier Eu só compro perrier Pra quando alguém vai em casa Aí eu tomo na frente do cara Pro cara se impressionar que eu tomo água de 10 reais Fora isso, eu não tomo Você é um puta Kiko Você é um puta Kiko Isso É o tesouro Não, e uma vez Não, e uma vez que foram uns caras instalar Uns caras instalar a TV a cabo E o cara me pediu água E não tinha água, não tem o filtro Só tinha perrier Eu ia ter que dar minha água perrier E aí? Eu mandei ele tomar na torneira Você tá brincando, pô Claro, vai tomar uma perrier de 11 pau Qual o problema? Seja um cara bacana Não, eu sou egoísta É perrier pra mim Você é um cara que gosta do luxo aí Pra mim Eu não gosto de dar o meu luxo pras visitas Qual que é o maior luxo que você já se deu? O maior luxo que eu já não dei Que pergunta difícil Carro, carro Você é o cara dos carros caro ou não? Não, não É um puta carro velho, né? É um carro velho Essa ideia, você conhece ela Mas eu acho que isso aí é só vitrine Você deve ter uma puta Mercedes Não, não Meu carro é uma S10 velha que vale 4 mil reais Mas o óleo, só o óleo que eu coloco lá Vale 80 pau-litro Óleo sintético Então não é tão barato assim Eu trato muito bem o meu carro É como colocar maquiagem maqui na cara de uma mina feia Exatamente É isso aí Mas você não tem nenhum luxo assim Você fala assim Tirando a água perrier Ah, os pianos Meus pianos, né? Meus pianos são Mas é que aí é uma ferramenta de trabalho Meus pianos são bons Você é o cara que come, eu vou comer um chacapô de caviar? Ah, eu como de vez em quando, né? Um caviar de arenque Um caviar de peixe voador Isso vale a pena Mas só abro também quando eu quero impressionar alguém que vai lá em casa Mas não ofereço não Sempre falo que tá no fim Você se abre e fala que é o que eu tenho aqui E guarda Exatamente Se a champolinha liberar, aí você dá uma colherzinha pra ela Isso aí Eu já entendi qual é a sua, hein? Exatamente Primeiro a champolinha Depois as ovas de peixe voador É o prêmio E você já é o cara que namorou já? Já, já, já Nossa senhora, como eu trabalho Puta, como namorar é caro? Quanto tempo você ficou junto aí? Ah, eu fiquei dois anos Dois anos? Dois anos E por que terminou? Por que será? As meninas, no começo da relação, bola gato, bola gato, bola gato Aí depois a menina parou de fazer bola gato Eu não quero mais O pilar do relacionamento é o bola gato Você, menina, mulher Você quer manter teu marido? Por mais polenguinho que ele tenha no colo da grande Faça o bola gato Se você parar de fazer o bola gato Bem executado O bola gato É uma arte O bola gato é uma arte que tem que ser dominado Pela mulher Tem umas meninas que ficam enfiando a língua dentro da uretra do cara Não faça isso Parece que você machuca Parece que o cara tá com sífilis Hã? O bola gato você tem que treiná-lo Treine diariamente E como que treina, pô? Não, não sei Como é que treina? Só se eu... Aí eu teria que ser joca e digibola Mas você falou Pô, Lenguinho Tem que ter uma limpeza aí, pô Você falou Pô, Lenguinho Que longeira aí, pô Qual é o problema? Tem gente que paga pelo camembert Paga pela gorgonzola Aproveita que tem queijo Na beluga do cara E come, menina Desfrute o prazer Desfrute o momento Eu tô meio desconcertado aí Eu não sei Eu sou meio curioso Pra saber como que o Lorde Vinteiro Chega numa mulher Pô, supor Tá na balada Tá lá dançando Aí chega o Lorde Vinteiro Pra mulher aqui Qual que é o... A primeira coisa Você chega na mulher Você fala o quê? Eu peço o RG dela Mas por que? Você vai fazer cadastro? Porque hoje em dia Todas as minas Todas as minas Gatas São travestis Então eu peço o RG Pra ver se a mina Tem bilugo ou não Eu não quero ser enganado Mas e se ela fala Eu sou E ela é muito bonita Para ou continua? Aí nós tem que comer, né? É mesmo? Tem problema Tem que comer, né? Tá bonita? Os travestis Eles chegaram Num nível A medicina chegou Num nível Que os travecos Tão mais bonitos Que as meninas Aí já pegou traveco já? Não, ainda não Graças a Deus Não que eu saiba Não que eu saiba Mas você não tem problema também Ah, tem, né? Ué, mas Tem, tem É para ou continua? Melhor não saber, né? Melhor não saber Então é melhor não pedir o RG Não, o RG tem que pedir E aí tá bom Pegou o RG Aí o que você fala assim, pá? Ó moça Posso te cortejar? Eu pergunto onde mora Porque se for em bairro vagabundo Longe pra caralho Eu não quero ruína É, sep ruim Eu não quero Porque você vai ter que levar a mina Para casa dela Aí você volta às quatro horas da manhã Acelerando Pegando multa pra caramba Mulher que mora longe E não vale a pena não Ah, tá vendo? Às vezes você perde uma champolinha Por causa do CEP ruim, pô É verdade Pô, mas tá difícil aí, hein? Você, mulher Champola dourada Que gosta do vinteiro Fala assim Eu vou dar um jeito nesse homem Deixe nos comentários aqui Que a gente vai fazer esse Fazer esse aproxa aí entre vocês Pode ser? Pode, pode Então mulher aí, ó Deixa aí Fala, vinteiro Eu pego Pode comentar aqui Ô vinteiro Com foto Perfil com foto, hein? Perfil que não tem foto Deixa o arroba no Instagram Que o Lorde vai dar aquela Aquela conversada aí com você Ô vinteiro Vou fazer o seguinte Sei que é um cara musical aí A gente já falou de tudo Até de De polenguinho na biluga Eu vou voltar pra música Se é um cara musical Eu vou Eu vou passar uns artistas Ok? Eu quero saber O que que você acha Desses artistas aí Tá bom? Tá Vamos lá primeiro aí Põe o primeiro Zezé de Camargo Ruim É tudo isso Só pra falar ruim? Não, eu não Eu acho Hoje em dia As músicas estão Uma merda As músicas dele Eu acho que tem Alguma Alguma música antiga aí Aquela da cerveja Eu acho que ela é interessante Não sei Eu não Não gostei É ruim É ruim Tira, tira, tira Outro, outro Cláudia Leite Ela é gostosa A música dela Não Não te agrada não Não agrada Mas ela é gostosa Então Então tudo bem Você ir na minha caneta Tudo bem Ela é gata Olha que Que maçã do rosto Limpinha Tá bem maquiada Uma maçã do rosto Tá bem Ó, ó Nariz bem feito Cílios postiços Unha bem feita É um champolão Mas a música A música é uma bosta Próximo É de mostra Lixo 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 Você acha lixo? As músicas dele Você não gosta da música não, pô? Não, não dá vontade de ouvir Pô, mas o mundo inteiro aí consagrou o cara aí O mundo inteiro o caralho Quem falou? Os caras falam Vamos falar de músicos brasileiros consagrados no exterior Os caras pegam, vão viajar Vão viajar lá pra Europa E toca num lugar só vagabundo que ninguém vai e fala ó Fichão na Europa É assim E os caras não... O cara foi lá, tocou de graça, não sei o quê Fala que tem milhões de fãs Não tem não Quem tem fã gringo É o Lorde Vinheteiro O mestre das champolas Vai lá no meu canal Chamado Vinheteiro Que você vai ver só comentário em língua estrangeira Em inglês, em russo, em alemão Isso, eu sim tenho relevância lá fora Agora o resto desses músicos que falam que tem música em espanhol Não sei o quê Tem relevância nenhuma Bando de picaretas Tá cheio É o Lorde amanhã Eu posso concordar Você tem aí o público estrangeiro Mas agora o rei da champola Aí você forçou a amizade Tá bom Eu vou perdoar que foi no calor da emoção Que você soltou essa pérola Põe o André, vamos ver Olha o Pablo Vittar aí Lixo, lixo Pede o RG? Não precisa pedir Tem cara de homem, né? Tem cheiro de homem Três horas da manhã É Três da manhã Olha o cílio postiço aí que ele se falou Nariz bem feito A Claudia Leite, pô A Claudia Leite é melhor O Pablo Vittar não dá não E a música? É moleque com piró E a música? Nossa A música dele é horrorosa Então tá bom Ó, cê quer saber se eu gosto de uma música? Se no meu canal ela nunca foi tocada Automaticamente eu não gosto Eu só toco o que eu gosto Vamos ver a próxima então Cadê a foto do Mozart? Isso aí canta bem Isso aí canta bem Parabéns Aí, tá vendo? Eu falei, vou colocar uma coisa mais erudita aí Não consigo Mas dá pra reconhecer? É lógico que dá Bom Conte partiu Conte partiu Você é o primeiro cara que eu vejo que tem um assovil com vibrato Eu treino, eu treino diariamente Eu treino duas horas por dia de assovil lírico Senão cê não chega Se cê não treinar cê não chega a lugar Assovil lírico Eu treino Escalas, arpejos Fala, escala, cê não trouxe Agora cê tá na escaletinha lá Eu quero tocar aqui Se tivesse piano de caldo Escaleta eu não quero tocar Aquilo ali é a Lady Gaga Espera um pouquinho Que ela vai entrar aqui Olha essa boneteira Entra aqui Volta aí Lady Gaga eu gosto É aqui, cê tem que ver aqui não na produção Põe aí a Lady Gaga aí que a gente já viu O que cê acha da Lady Gaga? Ela toca piano, pô Ela tinha cara de travesti Agora ela tá ficando gostosa, né, cara? Ela tá mais bonita Tá, tá Ela usava aquelas roupas de carne lá Era feia pra caralho Roupa de carne? É, roupa de carne Aquelas chapézão É, eu acho que eu já vi É, o que cê acha? Ela toca piano aí, pô Ela toca piano, ué? Quando cês veem lá, ela tocando piano lá em Hollywood Não é, não existe Artistas de alto É, é Artistas muito famosos É, nunca tocam ao vivo Não cantam ao vivo Porque se der pau Não, ao vivo não Ninguém canta Não existe música ao vivo Em popstars É tudo gravado Você não vê que toda vez que um artista cai do palco Ele continua cantando? Como assim, pô? Cara, eles... É tudo playback Tudo playback Pô, Sérgio Reis? Não, Sérgio Reis Pô, Sérgio Reis aí Vamos ver o Sérgio Reis Sérgio Reis, eu adoro Você vai continuar Volta de risada É, porra Eu não tava cantando aí, ó Cadê o Sérgio Reis? É, põe na edição, porra Porra, edição? Esse programa é editado? Não, é ao vivo pra todo o Brasil Não, é programa editado É, tá indo ao vivo pra todo o Brasil Perde a espontaneidade Ó, puta que pariu É, tá lá, tá lá Tamo na TV Cultura aí Não, na TV Cultura Então eu vou embora Vai dar duas visitas Ninguém assista aquela coisa Então Lady Gaga, você não gosta? Não gosto, gosto Champoludinho Unha bem feita Aí, nariz Também É, um sovaquinho de braço bonito Parece uma chambolinha topa Tá certo Pode tirar, pode tirar a Lady Gaga Qual artista você gosta? Você falou, você vai no meu canal Se eu toquei, eu gosto Eu gosto do Mozart Eu gosto do Bach Eu gosto do Beethoven Eu gosto do Domenico Scarlatti Eu gosto do Múzio Clemente Olha quantos artistas Eu gosto de artista pra caramba Agora popular Popular O que você gosta da massa aí? Eu gostava O vinheteiro da massa Tunique Tinoco eu gostava muito É mesmo? Gostava pra caralho Chico Mineiro Você gosta de música raiz assim? Raiz O sertanejo novo não Trio Parada Dura Trio Parada Dura O Telefone Mudo O Telefone Mudo Belmonte Amaraí Era muito Lil e Léo Lil e Léo Caminheiro que lá vai indo Por rumo da minha casa Por favor faça parada Na casa branca da serra Já ouviu isso? Olha maravilhoso Salve de palmas aí Boate azul Boate azul Uma música linda Já pensou em cantar ou só ficar no piano? Já, já chamei você pra tocar Sertanejo comigo Eu sou presidente e não posso Ô vinheteiro A gente tá falando dos haters aí A gente tem um quadro aqui Todo mundo já conhece esse quadro Que é o Metralhando Haters Vou passar uns haters aqui Você pode responder a altura Ok? Pode responder a altura Pode responder Tá no ar Metralhando Haters Bom, vamos lá primeiro Pessoal paga pau pra esse vinheteiro Não sei porquê Se for pra puxar saco De quem toca piano Melhor puxar de alguém Que não seja um completo otário Eduardo Duzek Guilherme Arantes Elton John E Arnaldo Batista Não conheço ninguém Conheço se é o Tom John Efe é o Tom John Mas as músicas do Tom John são ruins Elas fazem sucesso Mas é O Eduardo Duzek você não conhece, pô? Não Barrado no baile Não conheço e nem quero conhecer Então por favor Não cante As músicas que eu não conheço Eu não quero gastar a minha memória Ouvindo músicas bosta Então não me apresente Não quero conhecer o Tom John Guilherme Arantes aí, pô Também não sei o que é O Cheia de Charme Isso é pianista? Isso é pianista? Ele toca, pô Se eu não conheço Não existe relevância no trabalho do cara Não quero conhecer E aí pode responder esse rapaz aí Que falou que você Não sei por que paga pau Cara, eu não quero responder pra ele Porque Esse cara não deve ter nem seguidor Eu só falo com quem tem acima de 200 mil seguidores Quem não tem Pra mim é um bosta Põe o próximo aí, vamos ver D7 mil ouvinteiro Ele vai pagar lanche pra 50 minas Nenhuma vai dar pra ele Lógico, o maior otário E depois Ele vai choramingar no Twitter Que é por causa da geração lacradora Pau no cu desse merda Eu recebi milhares de mensagens De mensagens desse tipo Pois não E... Eu gostaria de doar De doar 7 mil reais Pra quem? Pô uma champolinha E pelo menos tem o risco de alguma Querer me dar, né? Eu daria Eu dividiria Não é mesmo? Sim, sim Acho que vale a pena Gostei da tua ideia, ó Blonde Blonde Wolf Põe o próximo Obrigado pela dica É boa O vinheteiro é sem dúvida A pessoa mais desprezível Machista E escrota Deste programa E olha que o Emílio Não é fácil de superar O cara atingiu dois aí Pô, Emílio Gente boa, pô Cara, é... Me desculpe, mas É exatamente isso Que eu quero Haters Você xingou aqui, ó Se você xingou de desprezível Machista E pessoa escrota Eu cheguei no meu objetivo Obrigado, cara Obrigado por mandar esse tweet Você é o anti-herói Não, eu sou um herói Eu sou um herói, caralho Eu toco piano E ninguém quer saber de piano Eu sou puta do herói É lógico É o puta herói A moça lá Meu Deus Minha casa tá pegando fogo Herói de cu é rola Cadê a sadia? Você sabe aí, ó Qual é o próximo aí? Esse vinheteiro é um saco de esterco Gostei Eu gosto da palavra esterco Que bom que ele é medíocre como músico E totalmente sem graça como o Maurício Assim eu não vou estar perdendo nada E ignorar totalmente as bostas Que esse cara faz onde aparece Falou muito palavrão Bosta Não precisava de tanto Medíocre, tudo bem Medíocre é uma palavra que eu gosto Esterco Esterco também Não é esterco É saco de esterco Estar perdendo nada Ué Se o cara sabe Eu não vou perder nada É, tá assistindo O cara tá me seguindo Com certeza Ele procurou se ele sabe E ele é o que então? Trouxa, né? Põe o próximo aí Vamos ver se tem mais um Esse menteiro é imbecil mesmo, né? Cara sem graça do caralho Eu nunca quis ser engraçado Eu não sou humorista Em lugar nenhum Minha profissão é Pianista Engenheiro de áudio E mestre das champolas Não, peraí Não é Você tá forçando Eu não sou Eu não sou Humorista Então Se eu sou sem graça Obrigado Eu sou mesmo Que mestre de champola Você tá insistindo Nesse título aí Que eu não tava pegando É que é muito dinheiro O que ele fala Você é o mestre das champolas Eu posso ser É igual eu Sou o mestre do crossfit Põe o próximo aí Programa Pânico O Venteiro é uma bichona enrustida Sai do armário o Venteiro Não, pra mim Quem é uma bichona enrustida É o Sandy e Junior Como assim, pô? A Sandy é mulher, pô Não, não Sandy e Junior O Junior Acho que ele é joque Eu acho que ele é joque Digibond É casado também, pô Ele é joque Ele não me engana Ele é joque Eu acho, né? Não pode falar que é O Jimmy Põe o próximo aí Acabou Acabou Salva de tiro Esse foi o Detralhando o Hater Ó, o Venteiro Agora aí Fala aí pro pessoal Quais são os próximos Paz do Rogan Você tem curso de piano aí, não tem? Tenho cursos de piano online Na Lord Music Academy É só Vamos pôr o link aqui Na descrição do vídeo Só entrar lá no canal É fácil de achar E quanto tempo Pro cara aprender a tocar piano? Ah, se estudar Se estudar Diariamente 15 minutos diários Acho que em 3 meses O cara toca Já dá pra impressionar Uma champoninha Já dá pra impressionar Já dá pra tocar Um purelice Com seu curso lá Mas tem que treinar Não adianta comprar o curso E não treinar Porque os caras acham que Vai entrar na cabeça Igual o Highlander Entra lá e já é Não, não, não Tem que treinar Tem que treinar diariamente Escalas, arpejos E a novidade É o Lord Music Academy O canal É, na verdade Não é novidade Já faz uns 3 anos Que eu tenho Mas Mas tava parado Eu não via porra nenhuma lá Eu não via mais nada lá Era pequeno, né Tá, creio Agora que tá E o canal Junto com o Zé Graça lá O Zé Graça 3 É Vocês vão fazer um negócio De receita Parou Vai voltar não Talvez Talvez Não tem grana É difícil fazer sem grana E o Lord Menteiro também No programa Pânico Segunda a sexta De segunda a sexta É isso aí Uma salva de tiros Esse foi o Lord Menteiro E você Meu amigo Que está em casa Se inscreve no canal Ok E deixa o seu like Ativa a porra do sininho lá E quer ajudar o programa Quer ser um patrocinador Ajuda aqui Tá o link aqui embaixo Você entra Contribui aí E tem vários brindes Aí pra você receber Tá ok Então a gente volta A qualquer momento Muito obrigado Lord Menteiro Eu tenho que levantar isso aí Esperar um pouquinho Enquanto tu passa Os outros vídeos Sabe Passa os vídeos no final Fica um quadradinho aqui Um quadradinho aqui Uma bolinha É isso aí Fica um puta Silêncio constrangedor É melhor acabar o vídeo Uma vez então, né Tchau 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 Tchau